O campeonato mundial de Yu-Gi-Oh! é a glória máxima que todo jogador almeja. É a glória de ser parte do melhor do mundo naquilo que você ama. E olha só que legal, a Kurami me chamou pra falar pra vocês que tem uma maneira muito fácil de você se classificar da sua casa pra jogar o mundial de Yu-Gi-Oh! que vai acontecer na cidade de Tóquio, no Japão, nos dias 5 e 6 de agosto. Essa é a sua chance de se classificar jogando da sua casa pra conhecer o Japão e pra tentar ser um dos melhores do mundo naquilo que você faz. Mas como, Rafael? É muito simples! Pelo Duel Links, esse jogo online que popularizou e estourou demais o Yu-Gi-Oh! no mundo, é um entanto classificatório para o mundial daqui a pouquinho. E ao longo desse vídeo aqui, eu vou dissertar pra vocês o que você pode fazer pra ir pro mundial. Beleza? Bora lá! Vocês sabem como é que funciona a Copa KC, né? Aquele formato básico de sempre. A partir do dia 30 de maio, todos os jogadores vão ter a oportunidade de jogar até atingir o DLV máximo, que é basicamente a classificação que permite que você jogue a segunda fase da Copa KC, que é sim a que classifica você pro mundial. Depois disso, a fase final começa no dia 8 de junho, às 14 horas do horário de Brasília. E nela, você vai ter classificatórias regionais. Ou seja, algum jogador aqui da América do Sul, por exemplo, as jogadores da América do Norte, jogadores da Ásia, vão ter a classificatória, cada um vai ter a sua classificatória, vão competir dentro do seu próprio ranking. E cada partida jogada irá valer pontos de duelo. Você pode jogar o quanto você quiser até o dia 11 de junho, às 13h59, que é quando se encerra esse tempinho. É um tempo bem legal. E, no final, os melhores jogadores de cada região com as maiores pontuações serão classificados pra grande final mundial, que vai acontecer novamente em Tóquio, tá? Essa é uma chance única de você jogar Yu-Gi-Oh! de entender a sua casa e ir parar no mundial, cara, que é o sonho máximo de qualquer um. Não é só essa competição insana que deve deixar vocês todos muito animados, já que também tem diversas recompensas muito legais que vão ser distribuídas ao longo da campanha do mundial. Uma cópia da carta da Gão Furioso de Olhos Anômanos será dada em uma raridade única para o Duel Links e você vai conseguir ela meramente logando e jogando a campanha do mundial. Um deck estrutural X dos Olhos Anômanos também será disponibilizado de maneira totalmente gratuita. É a sua chance de conseguir o seu deck e pode melhorar, por exemplo, os seus decks de pênulo. Habilidades exclusivas dos personagens Yuya Sakaki e Yuto também serão disponibilizadas para aqueles que fizerem login no jogo durante esse período, tanto quanto o Bilhete dos Sonhos que te dão acesso às mais diversas cartas de boxes diferentes, de raridades diferentes para complementar o seu deck da melhor maneira possível e muitas gemas também para você conseguir as suas cartas genéricas do seu deck, para você conseguir terminar de ajeitar o seu deck com aquela e aquela outra carta ali que você fala cara, era exatamente disso que eu precisava. Tudo isso é dado pela Konami e vai ser muito, muito, muito legal participar dessa campanha pelo mundial. Ah Rafael, mas eu jogo TCG e eu nem sei o que eu quero fazer na minha vida. Bom, vamos lá. Se você, assim como eu, é um jogador que joga um jogo de cartas físico, card game físico, seja muito bem-vindo ao Duel Links e eu vou dar aqui algumas dicas muito legais para você que fala cara, ah, mas está muito em cima, não vai dar certo eu jogar isso aqui. Cara, tem uns jeitinhos legais, tem uns macetes legais e eu vou dar a minha opinião do que eu faria se eu estivesse começando agora no Duel Links. O baralho de Orcustrado é a minha recomendação pessoal de qual baralho eu montaria se eu estivesse começando agora no Duel Links. Vocês podem ver aqui que eu não tenho boa parte das cartas dele porque eu estou indo atrás delas agora para eu conseguir jogar esse campeonato da melhor maneira possível. Eu estou muito empolgado com isso e ele é um deck que foi muito popular no jogo competitivo do card game físico. Então ele já deve ser algo ali que você tem a sua familiaridade, você consegue entender. É óbvio que nem todos os conceitos se transportam para o formato digital do Duel Links, mas pelo menos você vai ter familiaridade com os efeitos e com a jogabilidade do baralho, o que torna isso muito interessante. Um outro fator muito importante para isso é que por se tratar de um baralho relativamente barato, já que todas as cartas majoritariamente são de raridade baixa, como por exemplo a harpa é uma carta super rara, o reciclador de restolhos é uma carta que você consegue em bilhete, você acaba não tendo muito problema em montar esse baralho em um curto espaço de tempo. E aí você consegue usar os seus bilhetes dos sonhos que serão distribuídos durante a campanha do Mundial para você conseguir cartas muito boas e genéricas, como o Livro da Lua e o Aparelho de Evacuação Obrigatória. Por isso mesmo, eu acho que esse baralho, que chegou recentemente, inclusive, os suportes mais recentes foram lançados, que foram o Jim Gears e a Galatea, foram lançados, cara, não tem nenhum mês. E esse baralho bagunçou por completo os melhores decks do Duel Links e ele se torna uma excelente opção. Mesmo que você já seja um jogador experiente de Duel Links e esteja assistindo esse vídeo, você vai concordar comigo que essa é uma das opções mais interessantes para esse campeonato e que pode sim alçar novos ares e te colocar em uma excelente posição para você jogar o campeonato. Quem sabe, assim sendo, te levando para o Mundial. Uma outra incrível opção para aqueles que almejam jogar o jogo e começar a entender o que está acontecendo é o deck gratuito X dos Olhos Anonymous, que vai ser disponibilizado gratuitamente durante o período de campanha da Copa KC. E esse deck, ele é muito legal porque ele pode, além de ser um incrível suporte para os demais decks de Pendulum, ele é uma excelente introdução aos principais conceitos do Duel Links, já que ele traz cartas super legais que vão alterar bastante a estrutura de quem não sabe jogar muito de Pendulum, por exemplo, vão conseguir introduzir bem legal essas cartas para a sua jogabilidade, mas traz também um baralho competente em ser uma das primeiras opções. É óbvio que ele não sai como a primeira opção mais competitiva possível, a minha recomendação, na minha visão, ainda é do deck de Orcustrado, mas ele é uma incrível e excelente primeira opção para você que quer sacar o que está acontecendo ali no Duel Links. Beleza? Então, olho nele. Se você quer saber mais sobre o Campeonato Mundial de Yu-Gi-Oh! 2023, que vai ter três categorias, o Duel Links, o Master Duel e o Jogo Físico, eu vou deixar esse site aqui na descrição para vocês, onde vocês conseguem encontrar as mais diversas informações sobre os mundiais, inclusive a data, aonde vai ser, as especificações do Trading Card Game, do Duel Links e do Master Duel. E, lembrando, o próximo campeão mundial pode ser você. Você pode se classificar para o Mundial e ir para o Japão jogando da sua casa. Isso é muito, muito legal. Pessoalmente falando, a experiência do Mundial é algo incrível. Eu fui para o Mundial em 2017, na extinta categoria do Dragon Duel, e, cara, é uma experiência única. Tanto que eu vou tentar voltar para o Mundial esse ano. Vale muito, muito, muito a pena. Mas, Rafael, e se eu for o bonzão e me classificar no Duel Links e no Master Duel? Eu jogo os dois, né? Não, não é assim que funciona. Se você se classificar duas vezes para o Mundial, você só será permitido jogar em uma das categorias. Então, você vai ter que escolher qual que você se sente mais capacitado e preparado. Só que, assim, vamos colocar aqui, para começar, ir para o Mundial é super difícil, e isso é um mérito enorme. E, se você for por qualquer uma das categorias, cara, relaxa, curte, é um mérito seu e você vai adorar. Eu posso falar isso por experiência pessoal. O Mundial é uma experiência incrível. Você não pode ficar de fora dessa. É sério. As recompensas, como os bilhetes dos sonhos, os bilhetes de skills, as cartas dadas, o deck estrutural dado, o desbloqueio de habilidades dos personagens, e todos terem a mesma chance de ir para o Mundial, são algo que torna essa modalidade do Duel Links tão legal. Você não precisa nada mais do que o seu celular ou que o seu computador para você jogar Yu-Gi-Oh do Duel Links e tentar se tornar o melhor do mundo. O próximo campeão mundial pode ser você. E aí, quem vem nessa comigo? Eu finalizo aqui agradecendo o convite da Konami e eu gostaria de dizer que eu estou muito empolgado para a classificatória do Mundial de Duel Links. Eu vou tentar ir para o Mundial de todas as maneiras que eu puder. E, bom, vamos tentar, né? Vamos torcer que tá tudo certo e que eu encontre um de vocês lá no Mundial. E eu falo, porra, acho que eu me classifiquei pelo Mundial de Duel Links muito louco, fechou? Então é isso, galera. Torço pelo bem de vocês. Obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Dá like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado. Valeu! Falou!